o j triunfal beleza com vocês tudo bem com vocês vou gravar aqui mais um vídeo aqui ó mostrando pra vocês coloquei o volante itália no no mostrar pra vocês aqui o volante itália não sei que tá dando pra vocês ver direito o volante itália coloquei no mundo vai ver que é bom ele que tem acionador de buzina tudo certinho bonitinho é um volante bonitinho mostrando pra vocês aí aí vocês me fala que vocês acharam e coloca no comentário que vocês acharam do volante não esquece de dar aquele like para me ajudar e comentar e fazer seu comentário que vai me ajudar bastante tá bom galera brigadão em e aí